Amoreira Aqui está Uma amoreira Amora Tem um buraco mais ou menos fundo? Aqui O buraco está aqui Aqui olha eu Cavando com a colher Amoreira Com a cuchara Viu aqui? Depois foi espuma Quem planta foi espuma Ai Bem no meio do sol Bem no meio do sol Olha Aqui Olha Saiu Ai que saiu linda Aqui E O buraco não foi muito fundo Vamos aumentar o buraco Aumentar o buraco Olha aqui Está me filmando Olha para aumentar o buraco O 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